Um teco-teco abatido em chamas Eu sinto o clangor da morte voando por instrumentos Amasso cartões postais, um teco-teco abstrato em chamas Eu sinto o calor das pistas suando sem instrumentos Agudos sons de cristais, um teco-teco aturdido em chamas Eu sinto o pavor das alturas, respiro por instrumentos Perfil contra o pôr do sol O teco-teco explodindo em chamas Eu sinto o sabor de mangas, devoro sete instrumentos Propagão numa catedral Um teco-teco amarelo em chamas 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 Um teco-teco abatido em chamas Eu sinto o clangor da morte voando por instrumentos Amasso cartões postais, um teco-teco abatido em chamas Um teco-teco abatido em chamas Eu sinto o calor das pistas suando sem instrumentos Agudos sons de cristais, um teco-teco aturdido em chamas Eu sinto o calor das pistas suando em chamas Perfil contra o pôr do sol O teco-teco amarelo em chamas Um teco-teco amarelo em chamas Eu sinto o sabor de mangas, devoro sete instrumentos Pagão numa catedral Um teco-teco amarelo em chamas 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 Amém.